Está sendo lançado neste momento em São Paulo o livro A Biografia da Televisão Brasileira, escrito pelos jornalistas Flávio Rico e José Armando Vanucci. A emissora aqui da Fundação Casper Líbero ganhou um capítulo que narra os primeiros passos da TV no Brasil. São quase mil páginas em dois volumes. A biografia da televisão brasileira de Flávio Rico e José Armando Vanucci é resultado de um trabalho de mais de dois anos de reportagem para extrair as histórias mais curiosas de quem fez e de quem ainda participa dessa construção da televisão. O lançamento é uma noite muito concorrida aqui em São Paulo com várias personalidades e a Fundação Casper Líbero, a TV Gazeta também estão nessa história. Da Gazeta a gente construiu muita coisa porque a Gazeta é uma empresa que sempre organizou a história dela. Tem muito registro, sabe? É interessante isso. A história da Gazeta é uma história que, de feita, desde a origem, vão ser diferentes. Vamos ser, não alternativos, mas diferentes. Vamos propor o novo, vamos experimentar, né? E vamos conversar com a prestação de serviço, que é isso que está mais próximo do telespectador. Eu acompanhei, naquele tempo, lá atrás, os primeiros passos da construção da TV Gazeta, quando ela recebeu a concessão, quando o prédio da Avenida Paulista, que até então funcionava na Casper Líbero, começou a ser construído e começou a ser construída a televisão, montada a televisão, por um engenheiro que eu guardo até hoje o nome dele, por ter um músico homônimo, muito famoso, que é o Sérgio Mendes. Entendeu? Então, eu, pela Gazeta, eu tenho um carinho muito especial. E quando a gente escreveu da Gazeta, é uma coisa que bate o coração, é mais próxima, né? Parece que a gente está escrevendo de alguém da própria família da gente.